Meu querido irmão, minha querida irmã, especialmente os consagrados e consagradas de todo o Brasil, eu me dirijo a você neste momento como um apelo nesse período que antecede as eleições no Brasil. Nós sabemos que há um descrédito enorme com relação à política e aos políticos. Eu respeito profundamente as suas opções, as suas ideias, porém nós temos que acreditar na inspiração do Espírito Santo, nos valores do Evangelho para escolher de fato os nossos candidatos e candidatas que dirigirão os movimentos, vamos dizer assim, e a caminhada e a história do nosso Brasil. Nós estamos num momento de bastante crise, de muitas dificuldades, de muita desesperança e nesse momento nós devemos cultivar a esperança no meio do nosso povo. Há esperança, meu irmão, minha irmã. Nós temos que convidar, aliás, escolher candidatos e candidatas que sigam os princípios evangélicos. Não é possível aceitar um candidato que, vamos dizer assim, que apoie a violência, como se fosse o caminho para a segurança pública. Nós não podemos também pensar em candidatos e candidatas que não respeitem as minorias, os afrodescendentes, os indígenas, as mulheres, as crianças e que sem pudor vai contra os valores do Evangelho. Nós precisamos, neste momento, acreditar na ação do Espírito Santo e conhecer a história dos candidatos. Olhar se os seus feitos no passado foram realmente dignos de crédito da população brasileira. E também conhecer os seus projetos de futuro, o programa do partido, o programa também de cada candidato e candidata. Nós estamos sugerindo que a vida religiosa, nossos leigos e leigas, também no nosso Brasil, olhem profundamente as cartilhas de orientação política que têm saído da Conferência dos Bispos do Brasil. A Conferência dos Bispos do Brasil também tem oferecido artigos e também cartilhas que você encontra a nível de vida religiosa do Brasil e a Conferência dos Bispos do Brasil. Portanto, meu irmão e minha irmã, em nome da CRB Nacional, peço a você e a sua comunidade, procure conhecer o perfil dos candidatos. Examinem e vejam se trabalham na defesa dos pequenos e dos pobres. Enfim, eu peço que estendam este apelo aos leigos e leigas ligados aos carismas das nossas congregações. Que Maria, nossa mãe companheira, nossa mãe de Aparecida, conduza o Brasil, conduza os caminhos do nosso país para um país de mais justiça, de mais solidariedade, de mais cidadania, de mais democracia. Prossigamos confiantes no Espírito Santo e no que nos rege o Evangelho e as orientações do Papa Francisco. Um abraço a todos e todas de nosso Brasil. Legenda Adriana Zanotto